Música Superior Tribunal de Justiça cria núcleo com foco nas ações coletivas e reforça a gestão de precedentes da Corte. Quando um determinado grupo de pessoas percebe que seus direitos foram desrespeitados ou ameaçados, é possível entrar na Justiça e isso pode ser feito em um único processo. É a chamada ação coletiva. O julgamento de um único caso pode afetar milhões de pessoas ou uma categoria inteira de profissionais. Nesse caso, não existe um único titular de direito, fugindo um pouco da habitualidade dos processos judiciais, em que a parte A pretende seu direito contra a parte B. Então, na ação coletiva, você não precisa especificar exatamente quem é aquele titular de direito, porque estão sendo tratados a respeito de grupos, de um grupo ou grupos de pessoas que estão vinculadas pelo mesmo direito transindividual. Para organizar as informações sobre os processos coletivos e evitar, por exemplo, que novas ações individuais com temas semelhantes sejam ajuizadas na Justiça, os tribunais de todo o país estão criando núcleos para monitoramento das ações coletivas. Em cumprimento a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o STJ também já instituiu um núcleo para tratar dessas ações e que agora passa a integrar a estrutura do núcleo de gerenciamento de precedentes. Segundo a assessora substituta do núcleo, essa nova forma de gestão dará mais eficácia a essas ações que até agora vinham sendo julgadas sem que os tribunais tivessem como monitorar os temas ou delimitar os titulares dos direitos em discussão. A partir da sistematização a gente conseguir monitorar o trâmite dessas ações e com isso a gente poder dar essas informações na nossa página de uma forma que se torne acessível ao jurisdicionado. É muito importante porque com essa sistematização a gente consegue viabilizar a gestão dos acervos dentro do tribunal e também auxilia não só o Ministério Público, as defensorias e os próprios magistrados na celeridade do julgamento e na conciliação. Os núcleos também viabilizarão o funcionamento do Cadastro Nacional de Ações Coletivas instituído pelo CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A gente vai consolidar essas informações dentro do NGEPNAC e enviar essas informações para o CNJ compilando dentro do Cadastro Nacional e isso permite que a gente tenha acesso a todas as ações coletivas que vão tramitar, por exemplo, no país. A Comissão Gestora de Precedentes do STJ, integrada pelos ministros Paulo de Tasso Sanseverino, a Suzete Magalhães, Rogério Schietti Cruz e Moura Ribeiro ficará responsável pela gestão do Núcleo de Ações Coletivas e passará a se chamar Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas.